...da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita aos senhores deputados que a subscrevam. A presente reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições desta comissão. Essa presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposição sujeita à apreciação do plenário. Projeto de Lei Complementar nº 71, barra 2017, do Governador do Estado, que altera a Lei Complementar nº 138, de 28 de abril de 2016, que dispõe sobre a licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 4.876 e da outras providências. Indaga o relator, deputado Ivair Nogueira, se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Ivair Nogueira. Relatório do remorso. Parecer para o primeiro turno do Projeto de Lei Complementar nº 71, 2017. O Projeto de Lei Complementar nº 71, 2017, de autoria do Governo do Estado, altera a Lei Complementar nº 138, de 28 de abril de 2016, que dispõe sobre a licença para tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 4.876 e da outras providências. A Comissão de Constitucional e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Em análise do método, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da matéria na forma original. Vem agora o projeto dessa comissão para receber e parecer, em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º, a linha D do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em tela visa modificar a Lei Complementar nº 138, de 2016, que dispõe sobre a licença de tratamento de saúde dos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 4.876 e da outras providências. A referida Lei Complementar assegurou a continuidade do benefício aos servidores que estavam afastados por licença de saúde quando o seu desligamento do serviço público estadual, pelo cumprimento da decisão judicial proferida pelo STF, e definiu ainda que a licença não poderia ultrapassar, no máximo, 24 meses. A alteração na proposta pretende permitir que a licença para tratamento de saúde desses servidores possa ser prorrogada até 31 de dezembro de 2019, prazo dentro do qual a licença poderá ser convertida em aposentadoria por invalidez, se a Junta Médica considerar o beneficiário definitivamente inapto para o serviço público em geral. Segundo a mensagem enviada pelo governador, a medida tem como objetivo assegurar ao Estado os meios legítimos e seguros para amparar os beneficiários da lei complementar a 138 de 2016, possibilitando a manutenção da licença para tratamento de saúde. aos que não estiverem aptos ao trabalho até 31 de dezembro de 2017, conforme a Inspecção Médica Oficial. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbvices a tramitação da proposição, uma vez, que não foi vislumbrada a ofensa às normas gerais sobre o regime próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos, previsto na Lei Federal nº 9.717, de 1998. Além disso, considerou razoável também, diante da peculiaridade da situação vivenciada por esses servidores, a regulamentação específica acerca do prazo máximo da sua licença para tratamento de saúde, postergando-a para 31 de dezembro de 2019. Isso levando sem conta a insegurança jurídica gerada pela Declaração de Inconstitucionalidade da Lei, complementar nº 100 de 2007. As repercussões no vínculo previdenciário com o Estado e o já citado acordo celebrado entre a União e o Estado de Minas Gerais e o NSS no Recurso Especial nº 1.185.162, MG, e suposto a referida comissão, concluiu pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade da matéria. A Comissão de Administração Pública, ao avaliar o mérito da matéria, considerou a proposição louvável ao destacar os importantes ressalvas contidas na descrição tomada pelo Supremo Tribunal Federal no referida a ação direta de constitucionalidade. Considerou também razoável, diante disso, que o prazo máximo de licença para tratamento de saúde seja estendido até 31 de dezembro de 2019, uma vez que as pessoas que tiveram a solicitação de saúde restabelecida nos termos da Lei Complementar em referência, não necessariamente tiveram o seu Estado de Saúde igualmente restabelecido. Assim, a Comissão estendeu a medida, atende sobre maneira uma questão de justiça social, e zela pela dignidade do ser humano, razão pela qual opinou pela sua aprovação na forma original. No que concerne a competência dessa Comissão proceder à análise da repercussão orçamentária e financeira do projeto, destacamos que a revisão da Lei Complementar 138 de 2016, hora proposta, garantirá a continuidade de licença de saúde aos servidores atingidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal, e não implica criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental. Assim, entendemos que a proposição não descumpre os critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal para geração de despesas. Assim sendo, presidente, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar, número 71, barra 2007, em primeiro turno na forma original. Esse é o nosso relatório. Muito obrigado, deputado Ivair Nogueira. Em discussão, aparecer... Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado João Leite. Quero parabenizar o relator, deputado Ivair Nogueira, pelo parecer. Eu chamo esse projeto encaminhado pelo governo do projeto do remorso, do projeto da consciência pesada, de vermos durante esse tempo o que esse governo fez com trabalhadores e trabalhadoras das nossas diversas escolas que dedicaram suas vidas trabalhando pela população de Minas Gerais. durante 20, 25 anos. E eu, como professor, tive a oportunidade de encontrar com as cantineiras na escola e, por várias vezes, tentei, desde o plenário da Assembleia Legislativa, propor algo que resguardasse o direito dessas pessoas, já que está conferida na nossa Constituição um direito fundamental, que é a aposentadoria. que, quando o governo impetrou e essa arguição de consonalidade da Lei 100 passou do milésimo lugar na fila do STF para primeiro lugar e ainda cai com o seu Dias Toffoli, e ele imediatamente sela, sela a sentença de morte para essas pessoas. Quantos servidores do Estado que não tiveram a culpa do Estado, historicamente, a primeira contratação é do governo Nilton Cardoso. Durante todos esses anos, o Estado foi renovando a contratação dessas pessoas. E veio uma grande maldade na possibilidade dessas pessoas gozarem de um direito fundamental, que era a aposentadoria, a ação direta de consonalidade, que tirou dessas pessoas. Algumas já adoecidas pelos anos dentro de uma sala de aula ou trabalhando numa escola. Outros adoecidos pela maldade que foi feita contra eles. Então, eu tenho chamado esse projeto, governador, do projeto do remorso. Tenho chamado do projeto da consciência pesada. Tenho chamado do projeto que vem para essa casa manchado de sangue, porque foram muitos que morreram. Eu me posicionarei da mesma maneira que me posicionei quando votamos à Lei 100. Muitos diziam, é inconstitucional, mas eu sempre defendi. A Constituição, a mesma que torna o acesso ao serviço público inconstitucional, ela dá direito e garantias à dignidade do ser humano. E negar alguém que ficou 20, 25 anos, contratada, contratado no serviço público à aposentadoria, é uma maldade inaceitável. Foi uma maldade que fizeram. E é claro que agora, todos nós, da oposição na Assembleia Legislativa, acompanharemos a aprovação, acompanharemos o relatório do deputado Ivaí Nogueira, e lamentando que essas pessoas tiveram que passar por tudo isso, até chegar a este momento. É lamentável. É claro que a Lei 100, que nós votamos, o deputado Ivaí Nogueira votou, ela não se perdeu, porque 60 mil pessoas foram aposentadas. Elas foram abrigadas. O que a Lei 100 dizia? Dava aposentadoria à trabalhadora e trabalhadora, ponto. Mas nenhum benefício era dado para aquelas pessoas, pois o PT conseguiu destruir aquilo. Mas, agora, pelo menos, por causa do remorso e da consciência pesada, por causa dos suicídios, nós vamos ter aí o abrigamento dessas pessoas. É lamentável. Quero me juntar ao deputado Ivaí Nogueira, que juntamente conosco, não lembro se o deputado Carlos Henrique estava conosco aprovando a Lei 100, mas foi praticamente majoritário na Assembleia Legislativa, a aprovação, dado o cunho social da Lei 100. Portanto, senhor presidente, eu acompanho o relator nessa matéria, mas lamentando que tivesse que vermos muitas pessoas mortas. Como hoje nós vemos esse governo, com esse traço de... que é um governo social, chegou hoje a nós a denúncia do senhor Dedé, que está lá na colônia de Ransenis, de Bambuí. Ele está num lugar sem banheiro, colocado pela administração da colônia. Que governo social é esse? Um homem de 67 anos, totalmente abandonado. Foi, deputado Ivaí Nogueira, o que nós vimos durante esse tempo. Está bom, é inconstitucional a Lei 100, manda-se todo mundo embora sem aposentadoria, doente por causa das cordas vocais, por causa do trabalho de sala de aula, e esse governo diz que é um governo social. Eu digo que é um governo sem coração, e que lamentavelmente deixou a situação chegar nesse ponto. Mas acompanho o relator, e é claro que trago uma palavra aqui da oposição, que como votamos na Lei 100, votaremos favoravelmente para dar dignidade para o ser humano. Nada está acima da vida, nada está acima da dignidade do ser humano. Muito obrigado, deputado João Leite. Para encaminhar, deputado Ulisses Gomes. Sr. Presidente, eu queria aqui parabenizar o relator. Acho que vem no sentido em que o governador tem procurado reparar os danos que foram causados a esses profissionais da área da educação, principalmente eu respeitando aqui as palavras do deputado João Leite, mas entendendo que esse problema é um problema gerado em uma herança maldita do outro governo, que deixou essa questão pendurada, e que o Supremo Tribunal, na verdade, por 11 votos a zero, tomou essa decisão que o ministro Toffoli tomou, e todo mundo viu as consequências. O que o governador tem tentado fazer ao longo desse tempo, uns quase 80 mil profissionais que ficaram pendurados diante dessa situação que foi gerada, é resolver os problemas. E tem feito isso as duras penas de uma realidade econômica tão difícil nesse momento que nós estamos vivendo, mas encontrando soluções. Ao longo desses dois anos e meio para três anos, praticamente quase todos os profissionais já estão solucionados com o problema da Lei 100, seja por concurso, seja por readmissão, seja por novo contrato. Agora, o fato é que não se resolve do dia para a noite. Agora, uma coisa é o tempo que a gente espera, e se a gente fosse avaliar aqui, todo mundo queria que tivesse resolvido o primeiro dia do governo. Outra coisa é dar as costas, e é muito diferente daquilo que o governador está fazendo, com diálogo, encontrando caminhos, cumprindo o que é determinado pela lei, não foi uma decisão política, que eu volto a dizer. V. Exª tem as razões pelas quais aqui manifestou, mas é importante registrar que a decisão foi do Supremo Tribunal Federal, e não foi de um ministro, foi de toda a corte, por unanimidade. Então, a inconstitucionalidade daquela lei foi decretada. Então, a gente pode fazer em diante disso uma briga política sem fim, porque talvez cada um pode escolher, não é nem quem tem razão, cada um escolhe a razão que quer, mas a verdade ninguém pode negar. A lei era inconstitucional, por unanimidade, se a gente tem dúvida de algum ministro e gosta de um ou de outro, não tem jeito, porque foram 11 votos a zero que determinou a inconstitucionalidade da lei e o que o governo tem tentado fazer, o governador tem tentado fazer, e essa, podem, obviamente, tentar intitular do remorso, mas não é do remorso, é a lei de mais uma das soluções que este governo tem dado à questão da lei sem aos profissionais. Então, quero parabenizar o relator e ao governo do Estado por ter mais essa sensibilidade em construir alternativas e solução com a nossa categoria da educação. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. Continua em discussão ao parecer, não havendo quem queira discutir mais, encerra-se a discussão. Em votação ao parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei nº 4.450, barra 2017, do governador do Estado, que institui o sistema estadual de cultura, o sistema de financiamento à cultura e a política estadual de cultura viva e da outras providências. Indago ao relator, deputado Ulisses Gomes, se está em condições de emitir o seu parecer. Indago ao relator, Ulisses Gomes, se está em condições de emitir o seu parecer. Em condições. Com a palavra, deputado Ulisses Gomes. Olha aí, o que é para a gente aí, Casa Henrique, essa arte moderna deles aí. Apareceu em primeiro turno do projeto de lei nº 4.450, de 2017, de autoria do governador do Estado. O projeto, em empígrafe, visa instituir o sistema estadual de cultura, o sistema de financiamento à cultura e a política estadual de cultura viva e da outras providências. A matéria foi distribuída à CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, de Cultura e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para que sobre ela emitissem parecer. O projeto foi preliminarmente analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Por sua vez, a Comissão de Cultura opinou pela aprovação do projeto na forma do substituto nº 1, que apresentou. Vem agora a matéria, a essa Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber e parecer nos termos do artigo 178. Sr. Presidente, o projeto de lei em análise visa, em seu texto original, instituir o sistema estadual de cultura, o CIEC, o Sistema de Financiamento à Cultura, e a Política Estadual de Cultura Viva em Minas Gerais. Segundo o autor, a proposição advém da necessidade de fundamentar políticas públicas de longo prazo, alinhadas às perspectivas modernas e às dinâmicas atuais do campo cultural. Destaca também a finalidade de construção de um sistema unificado e coerente de financiamento, com vista a reverter as desigualdades causadas pela atual distribuição dos recursos disponíveis. Os artigos 1º ao 8º da proposição versam sobre o CIEC, principal articulador das políticas públicas de cultura, em conformidade com o artigo 216A da Constituição da República. O sistema é responsável por estabelecer mecanismos coordenados ou conjuntos da gestão compartilhada entre o poder público e a sociedade civil, objetivando promover o desenvolvimento humano, social e cultural com pleno exercício dos direitos culturais. Além disso, neles são estabelecidos seus princípios, objetivos, estrutura e competência. Já nos artigos 9º ao 38º, tratam do sistema de financiamento à cultura, elencando os mecanismos de apoio financeiro ao CIEC, quais sejam o Tesouro Estadual, o Fundo Estadual da Cultura e o Incentivo Fiscal à Cultura. O artigo 13 determina que os projetos culturais que pleitearem apoio financeiro serão analisados pela Comissão Partidária Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura de Minas Gerais, COPEFIC, a qual será construída por regulamento e composta por servidores da administração pública estadual e por representantes de entidades da área cultural de forma paritária. Ademais, estabelece que seus membros terão direito à restituição pecuniária nos termos do regulamento. A proposição passa também a disciplinar a FEC, revogando a lei que rege atualmente a matéria, qual seja, a Lei 15.975, de 12 de janeiro de 2006. Uma das principais metas do projeto é justamente fortalecer o FEC por meio de novas fontes de recursos, corrigindo as distorções causadas pelo atual modelo. Nos mecanismos de fomento existente, destacamos a mudança na renúncia fiscal do ICMS que passa a exigir um mínimo de 35% de aporte ao FEC do montante que o incentivador destinar para projetos culturais do Estado. Outra alteração diz respeito aos contribuintes com crédito tributário inscrito em dívida ativa, os quais poderão quitá-lo com desconto se aportarem recursos ao fundo. Desta forma, espera-se equalizar a distribuição de recursos entre o FEC e o mecanismo de renúncia fiscal, possibilitando também maior isonomia entre os projetos da capital e do interior do Estado. O projeto também traz uma mudança relevante em relação ao limite da renúncia fiscal do ICMS, além do aporte mínimo de 35% ao FEC já citado anteriormente. Nos moldes atuais, a renúncia pode atingir até 0,3% da receita líquida anual do ICMS. Com o projeto, propõe-se um teto de 0,4 deste, que atendidas as seguintes condições, superávit do balanço orçamentar nos dois exercícios anteriores, crescimento real da receita de tributos no exercício anterior e nos meses que antecederem a elaboração do orçamento, e também previsão de equilíbrio entre receita e despesa no orçamento do exercício em que o teto será majorado. Cabe destacar que este incremento de 0,1 representa cerca de 30 milhões a mais de recursos ao Fundo Estadual de Cultura, o FEC exercerá a função programática, que consiste na liberação de recursos não reembolsáveis para entidades de direito público ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, e função de financiamento, que consiste na liberação de recursos para a realização de investimentos fixos e mistos. O artigo 23 da proposição prevê as modalidades de repasse do fundo com contrapartidas específicas de seus benefícios, de seus beneficiários, das quais descrevemos aquelas inerentes à função programática. em relação à remuneração dos membros do COPEFIC, o governo justifica a medida visto que a possibilidade de especialistas da área cultural, residentes no interior ou mesmo em outros estados, possam participar das análises, garantindo maior amplitude, isenção e transparência nas avaliações. Além disso, a redistribuição pecuniária terá caráter indenizatório nos termos do regulamento e será custeada por recurso do FEC no montante de até 2% do volume total. Assim, como a remuneração não se caracteriza como despesa obrigatória de catárea continuada, conforme o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, dispensa-se a apresentação de demonstrativos de medidas compensatórias, ficando seu pagamento restrito aos limites da disponibilidade orçamentária do fundo. Por fim, considerando os aprimoramentos realizados pela comissão anterior, inclusive no que diz respeito às melhorias propostas pelo debate público, acompanhamos o voto da comissão que nos precedeu. Em face do exposto ao presidente, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 4.450.2017 em primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Cultura. Muito obrigado, relator, deputado Ulisses Gomes. Em discussão, o parecer... Sr. Presidente, para discutir? Para discutir, deputado Carlos Henrique. Eu vou pedir à doutra comissão para que nós possamos adiar esta discussão para a próxima reunião, porque eu tenho um assunto a tratar e há outros parlamentares que gostariam de estar neste momento na comissão para tratar do assunto que eu vou trazer à baila na próxima reunião. Não é nada que descaracterize o projeto, não é nada que modifique o conteúdo já apresentado, então a gente precisa tranquilizar o setor cultural quanto a isso. Então, o projeto no seu conteúdo não é o bojo da minha discussão, mas é algo específico que, na próxima reunião, gostaria de tratar. Muito obrigado, deputado Carlos Henrique. Antes de votar o requerimento de V. Exª, com a palavra o deputado João Leite. Sim, Sr. Presidente, eu queria acompanhar o pedido do deputado Carlos Henrique. Eu creio que nós todos temos que ter muito cuidado com algo que historicamente é sendo administrativo. Historicamente, não é mesmo, deputado, nós vamos liberando mundos, mundos que são geridos por conselhos. Nós vimos recentemente uma verdadeira barbaridade no Palácio das Artes em Belo Horizonte. Eu, deputado Carlos Henrique, e a maioria do deputado Ivair Nogueira, deputado Isauro Calais, deputado Carlos Soares, nós ingressamos com a representação no Ministério Público. É dinheiro público colocado no Palácio das Artes uma das maiores aberrações que nós já vimos. Vilipêndio a todos os símbolos religiosos, pago com dinheiro público. Eu estou ficando, amigo Ivair, estou ficando radical. Pastor Carlos Henrique, estou ficando radical. Eu creio que nós temos que chegar a um momento de que todo orçamento, todo dinheiro do Estado tem que passar pela Assembleia Legislativa. sete pessoas de um conselho de determinadas políticas, eles são iluminados, eles vão decidir para onde vai o dinheiro. E vai um dinheiro para uma arte que tem ejaculação no pé da cruz, tem relação sexual da Santíssima Trindade, pago com dinheiro público. Um conselho decidiu que esse dinheiro da cultura deveria ir para esse lugar. enquanto 77 deputados, representantes do povo de Minas Gerais, fica aqui. Apresente uma emenda no orçamento. Eu apresentei emenda desde 2015, não sai um centavo desse governo. Enquanto isso, alguns conselhos estão com dinheiro do Estado, deputado Carlos Henrique. V. Exª está correto. Não é só de cultura, não. são vários. Eu estou vendo aí um dinheiro que vai para festa de não sei o quê, festa da zona rural de não sei onde. Nada passa pela Assembleia Legislativa. Aí, quando vai chegar o orçamento agora, não tem dinheiro. Vai Nogueira, quer fazer lá uma emenda para Betim? Desculpe, vai Nogueira, não tem dinheiro. Carlos, quer para a paz? Não tem dinheiro. Enquanto isso, os conselhos com sete pessoas, sete iluminados, escolhidos por não sei quem, com a maioria lá, decide para onde vai o dinheiro público. Fecha-se o parlamento, então. Nós vamos continuar criando fundo a partir do parlamento de Minas Gerais? Vamos esgotando o orçamento do Estado de Minas Gerais? e, de repente, somos surpreendidos por algo assim inaceitável. Lugares frequentados...